Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Após a queda do Império Assírio, a Babilônia assumiu o controle de uma enorme área territorial. No ano de 605 a.C., um enorme exército babilônico marcha para o sul, invadindo Judá. E então Nabucodonosor volta para a Babilônia, levando embora alguns objetos do templo do rei Salomão e também vários jovens da família real e da nobreza de Judá. Entre esses jovens estavam Daniel e seus três amigos, que se tornaram conselheiros do rei Nabucodonosor. Esta foi a primeira e a menor de quatro deportações. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Com a morte do seu pai, a morte do rei Josias, o seu filho Jeoaquim voltou com as práticas pagãs no reino de Judá. E isso lhe custou muito caro. Então Jeoaquim, que agora é o rei vassalo da Babilônia, foi nas ideias do Egito, se rebelando contra a Babilônia. Aí não deu muito certo não essa rebelião, porque lá no ano de 597 a.C., o rei Nabucodonosor voltou novamente para ajudar. E dessa vez, ele levou embora os tesouros do palácio real e saqueou novamente o templo de Jerusalém. Nabucodonosor ordenou que o rei Jeoaquim fosse preso com cadeias de bronze e o levou para a Babilônia. Essa foi a segunda deportação. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10 mil presos e todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. O profeta Ezequiel está nesse segundo grupo de exilados. E você quer saber qual foi o motivo que Judá foi levado para o cativeiro babilônico? Então, no final do vídeo, eu explico certinho. Então, assista até o fim, ok? Então, Nabucodonosor escolheu Matanias, tio de Jeoaquim, para ocupar o trono de Judá. E mudou seu nome para Zedequias. Passaram-se dez anos e Zedequias também deu ouvidos ao Egito e se rebelou contra a Babilônia. Então, no ano de 587 a.C., Nabucodonosor voltou de novo e sitiou a cidade por 18 meses. Ou seja, um ano e meio. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. E se acamparam contra ela e levaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade ficou sitiada. Quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então, a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei. Porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. Então, um mês depois dessa tragédia toda, depois que os babilônios penetraram o muro da cidade de Jerusalém, Nebuzaradã, que é o capitão da guarda imperial de Nabucodonosor, queimou o templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão. Ele queimou também o palácio real e todas as casas de Jerusalém e derrubou os muros da cidade. Massacraram a população, vazaram os olhos do rei vassalo, o rei Zedequias, que o levaram com muitos outros cativos para a Babilônia. Essa é a terceira deportação. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram. Destruíram também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada, levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do rei da Pérsia. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar, alguns para ovinheiros e para lavradores. Depois disso tudo, cinco anos mais tarde, no ano de 582 a.C., as tropas de Nabucodonosor retornaram novamente, para o que restou da cidade de Jerusalém, e levaram mais cativos para a Babilônia. Por quê? Porque o povo estava fugindo de novo para o Egito. Essa, então, foi a quarta e a última deportação. Então, todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. O trauma do exílio. Os judeus que sobreviveram a longa jornada a pé para a Babilônia, provavelmente foram colocados em assentamentos separados dos babilônios, e receberam permissão para se dedicar à agricultura, e também trabalhar para sobreviver. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sion. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas, porquanto aquele que nos levaram o cativo nos pedia uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sion. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? E por que Deus permitiu o cativeiro babilônico? O cativeiro de Judá, em parte, foi devido à idolatria, mas também foi pela desobediência quanto ao ano sabático, ou ano de descanso, quando a terra descansava durante um ano. O ano sabático era de cada sete anos. O problema é que durante quase quinhentos anos da monarquia de Judá, isso já não era mais feito. E o que Deus fez? Deus mesmo fez a terra repousar e manteve a terra descansando por setenta anos. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os setenta anos se cumpriram. Nabucodonosor levou quase vinte anos para consumar a destruição total de Jerusalém. E será que acabou de vez o reino de Judá e o trono da casa de Davi? Mas Deus não tinha prometido a Davi que seu trono seria perpétuo? Será que Judá teve outro rei, então? Deixe escrito nos comentários a sua opinião sobre isso. Bom, o reino de Judá, como uma organização centralizada, realmente deixou de existir temporariamente. Mas, como organismo, isso é, como um povo solidificado, sobreviveu. Sobreviveu tanto no exílio babilônico, quanto também na dispersão através do mundo nos séculos seguintes. Aliás, a gente tem um vídeo que fala detalhadamente sobre essa diáspora judaica. Então, vale a pena você assistir depois, ok? Porém, com o advento de Cristo, esse reino novamente começou a reviver. E lá no milênio, essa promessa se cumprirá plenamente no reino messiânico, quando o rei dos reis governará sobre toda a terra. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus! Por hoje é só, até mais!